Colega da Justiça Eleitoral, o Centrajo FRS é a entidade representativa do PJU e do MPU e faz a defesa de direitos e a luta por novas conquistas. É o Congresso, como instância maior da categoria, que vai definir as linhas e diretrizes dessa defesa e dessa luta. Então, te convido para participar nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, do 10º Congresso Estadual do Sintrajufe, que se realizará no Hotel Continental. As informações de como participar, a convocatória, a ata e a lista de presença estão no site do sindicato. Para ser eleito delegado, você precisa reunir 5 colegas sindicalizados, preencher a ata, a lista de presença e enviar esses documentos para congresso.sintrajufe.org.br até o dia 26 de junho. No interior do Estado, para reunir os 5 colegas sindicalizados, peça que lhe envie e-mails, lhe indicando como delegado. Reúna esses 5 e-mails e os anexe à ata, a lista de presença, e o envie para o sindicato. Qualquer dúvida, encaminhe para o e-mail do Congresso. Repetindo, congresso.sintrajufe.org.br. Venha participar da discussão da sua carreira.